Vamos observar aqui os números da Braskem, referentes a 30 de nove de 2024. Começando aqui, base anual, 3T23 para o 3T24, a receita subiu 27,5% de 16.675.000 para 21.264.000. Resultado bruto cresceu 295%, resultado operacional, saiu de um prejuízo operacional para lucro operacional, 1.019.000. E o prejuízo reduziu de menos 2.418.000 para menos 1.089.000, que redução de 55,3% no prejuízo. Margem bruta evoluiu 7,16 pp de 3,41% para 10,58%. Margem operacional melhorou 8,51 pp, está aqui no positivo agora. E a margem líquida melhorou 9,42 pp de menos 14,50% para menos 5,08%. Então, apesar aí de fechar no vermelho aqui, estamos vendo alguns progressos, hein? Do 2T24 para o 3T24, a receita subiu 11,5%, lucro bruto cresceu 61,8%, resultado operacional, saiu de um prejuízo operacional para lucro operacional. E o prejuízo do período melhorou 71,1%, reduziu de menos 3.735.000 para menos 1.080.000, evolução aqui de 2.654.000. A margem bruta melhorou 3,29 pp, margem operacional 5,62 pp aqui positivo e a margem líquida variação 14,50 pp positivo de menos 19,58% para menos 5,08%. Então, aqui também progresso aí com ganho de receita e redução no prejuízo. Vamos ver detalhes aqui, DRE. Resumida, 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 27,5% e os custos aumentaram 18,1%, como isso fechou o resultado bruto de 569.000 para 2.248.000. Evolução aqui, 295%. As despesas receitas operacionais, saldo negativo despesas, elas aumentaram um pouquinho, 3,4% a mais. Então, fechou o 3T23 com prejuízo operacional menos 620.000 para lucro operacional aqui, já um sinal positivo aí, né? 3T24, 1.018.000. E com o resultado financeiro líquido aqui, um dos maiores problemas aí da Braskem, muitas despesas financeiras, alavancagem altíssima, hein? Ela reduziu menos 3,2% aqui, despesa financeira, de menos 2.410.000 para menos 2.332.000. Com isso tudo, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, uma melhora aqui de 56,7% de menos 3.030.000 para menos 1.313.000. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23 com prejuízo menos 2.558.000 para menos 869.000, redução de 66% no prejuízo e atribuído aos sócios de menos 2.418.000 para menos 1.080.000, redução no prejuízo de menos 55,3%. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos R$ 9,70.000, valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 17,38.000, BRKM 5.000, e o PL negativo, menos 1,79.000, um PL ideal aí, PL de Bovespa atualmente, está entre 5 e 10. E o PSR aqui está em 0,18, PSR baixinho aí, bem baixinho, PSR abaixo de 1, interessante, porém um PSR muito baixo. O mercado aí pode ver alguma desvantagem na empresa, então atenção aí. E o PVP negativo aqui, menos 554,22, valor patrimonial por ação está negativo, menos 3 centavos aqui. Então está com patrimonial por ação negativo, menos 24.999, menos 25.000 aqui, então está com PVP, VPA e negativos. E o prejuízo aqui também em últimos 12 meses, então está com retorno positivo aqui, porém é uma fórmula, né? Estamos com dois números negativos, então está negativo aí de fato. Vamos ver aqui o valor de mercado, 13.855.000, com dividendos 0%, últimos 12 meses, e possui um prejuízo acumulado, menos 8.413.000. A alavancagem, observando aqui uma dívida líquida altíssima, 30.415.000, com resultado operacional últimos 12 meses bem baixinho aqui, 153.258.000. Então está bem elevada a alavancagem, né? Dívida líquida aqui pelo patrimônio líquido, observando novamente, dívida líquida 30.416.000, com o patrimônio líquido negativo, menos 25.000. Então está um pouco complicado aqui na questão da alavancagem. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho de 2024, lá 2 de janeiro, 21 reais 10 centavos, máxima aqui 27.30, com os rumores aí, né? Se alguém vai comprar abrasquei ou não, e aí volta a corrigir, né? As mínimas aqui nos 16 reais, e agora estamos aqui em 17.38, e ela vem perdendo aqui 17.63% ao longo do ano. Então, observando um ano atrás, ela vem perdendo 1.47%, estava lá em 17.64, e agora é 17.38, e observando aqui 5 anos, na máxima em 66.78. Mas ali havia saído muito do padrão dela, né? Que estava realmente aí nos 20 reais, então isso aqui foi uma exceção, euforia aí de 2021, com os juros subindo, houve uma certa loucura aí nos mercados, né? Observando aqui pela Oceans 14, ok? Histórico do PL, a gente vê aqui em 2020, estava lá em 24 PL, hein? Aqui em 2021, pele ainda altíssimo, e aí passou a corrigir, né? O PL do Ibovespa aqui, hein? E aí passou a cair, nas mínimas em 4, e agora o PL do Ibovespa está aqui em 8.81, de acordo com o Oceans 14, ok? Vamos ver aqui mais alguns números, então. Então, do 3T23 para o 4T23, a receita ganhou um pouquinho, 0,1%, de 16.675.000 para 16.691.000. E o prejuízo reduziu 34,9% de menos 2.418.000 para menos 1.574.000. A margem melhorou de menos 14,5% para menos 9,4%. Aqui no T24, a receita subiu 7,4% para 17.920.000.000, e o prejuízo reduziu 14,6% para menos 1.345.000.000. No 2T24, a receita subiu 6,4% para 19.075.000, e o prejuízo aumentou para menos 3.735.000, um aumento de 177,7%. E aqui já observamos 2T24 para o 3T24, vamos ver acumulado aqui, 9 meses, 2023, 2024, de janeiro a 30 de setembro, acumulado aqui, ok? E a receita vem ganhando 8,1% de 53.877.000 para 58.259.000, e o prejuízo aumentando aqui, 105%, de menos 3.004.000 para menos 6.000.000, 160.000. Acho interessante observar aqui também os trimestres, porque a gente vê que, agora tudo, o prejuízo está concentrado aqui no 2T24.000.000, novamente aí, menos 3.735.000.000. Voltando aqui nos 9 meses, a margem aqui está menos 5,6% para menos 10,6%. Observamos aí o crescimento da receita, porém, o prejuízo aí aumentou, hein? Vamos ver acumulado aqui nos últimos 12 meses, comparando com o ano completo 2023, para os últimos 12 meses aqui, últimos 4 trimestres, a receita vem ganhando 6,2% de 7.569.000 para 74.950.000, porém, o prejuízo aqui aumentando também, hein? 68,9%, porém, reduzindo aí, comparando aí com os 9 meses, passou aqui de menos 4.578.000 para menos 7.735.000. Então, aqui, ó, aumentou 68,9%, prejuízo, observando aí, comparando com os 9 meses, estava em 105,1% aí de aumento. Então, vamos torcer aí, né, para a Braskem conseguir reduzir essa alavancagem aí, acontecer alguma coisa positiva aí para a empresa, porque está consumindo tudo aí, hein, esse prejuízo aí. operacional aqui no 3T23, já está no lucro aqui, 3T24, mas está comendo tudo aqui, né? Resultado financeiro aí, despesas financeiras. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Até a próxima. vai.